Fala Cidade Urgente, oferecimento, Supermercado Matias, barato todo dia. UBA Açus, sua mais nova opção em aço. Rua José Augusto Marcos, 671 Olaria. Aquapark Serra Verde, muito lazer para toda a família. UBA Shopping Informática, onde você encontra de tudo. Autoescola UBA, onde você aprende a dirigir. UBA A Conecte, internet de qualidade. Olá minha gente, muito boa tarde. Estamos chegando e chegando ao vivo a partir de agora com mais um Fala Cidade Urgente. Em mais um dia, mais uma segunda-feira. Hoje, dia 23 de setembro de 2019. Estamos começando ao vivo o nosso programa. Em nossas plataformas no YouTube. Também em nosso canal webtvminas.com. Em nosso site aplicativo. E também ao vivo lá em nossas páginas. E também nos grupos no Facebook. Muito obrigado a você que está conosco. Muito obrigado a você que a partir de agora vai acompanhar mais um Fala Cidade. E os destaques desta segunda-feira você acompanha aqui, ó. Aqui e agora. Minha gente, os bombeiros militares capturaram uma jiboia de quase dois metros no quintal de uma casa na cidade de recreio. Também você vai acompanhar no programa de hoje, um carro saiu da pista na tela. Acabou batendo em uma árvore, isso na cidade de Leopoldina, entre Leopoldina e Cataguase. É aquela região da BR-120. Também, mototaxista na tela comigo. Junto com o passageiro, sofrem tentativa de homicídio em Ubar. É o destaque do final de semana. Também no programa de hoje, uma moradora de Muriaé morre após sofrer acidente de moto em Rio Pomba. Aí está essa moradora. Também no programa de hoje você vai ver. Está aqui nos estúdios da Web TV Minas o doutor Evandro Ribeiro, do Hospital Evandro Ribeiro, de Juiz de Fora, que vai falar de algo muito importante que nós acompanhamos hoje pela manhã, em uma reunião que aconteceu por volta de 9h30, 10h da manhã desta segunda-feira, na sede do SIG Saúde, o consórcio intermunicipal de saúde, que abrange 22 municípios, nesta regional nossa aqui da comarca de Ubar, abrangendo, como já disse, 22 municípios. Este que você vê na tela é o doutor Evandro Ribeiro, que vai estar falando conosco sobre a sua vinda à cidade de Ubar, onde ele veio apresentar aos secretários de consórcios de várias cidades. Juntas, essas cidades vão chegar aí em torno de quase 2 milhões de pessoas nessas regiões. E com isso, com o tamanho da grandeza deste secretariado de consórcio, e com a vontade do Hospital Evandro Ribeiro, de Juiz de Fora, muito poderão fazer para toda essa nossa região, região essa, e nós temos uma audiência muito grande. O doutor Evandro está aqui no estúdio, daqui a pouquinho, junto com o doutor Roberto Vieira, vai estar conversando conosco. É um assunto muito importante. Eu gostaria da sua atenção, da sua participação, você que nos assiste das mais diversas cidades aqui em torno de nossa querida Zona da Mata. Portanto, daqui a pouquinho, esse assunto é importante. Eu chamo a sua atenção. Eu vou chamar um intervalo comercial muito rápido e pequeno. Eu volto já já. Não sai daí, porque é bem rápido. E eu volto com essa entrevista importante, que vai ser de suma importância para a área de saúde em nossa região. Eu volto em seguida. Venha você também para o Supermercado Matias. Nós estamos esperando por você. Aqui no Supermercado Matias, você pode comprar por telefone. Ligue 35315078 e nós entregaremos para você. Rua Luiz de Matos, 264, bairro Vila Casal. E você sabe, né? Supermercado Matias é barato todo dia. Chegou a hora de você ter a melhor internet da região. Naveguem até 200 megas em fibra ótica pela Ubar Connect. A internet que entende você. 50 megas, 69,90 por mês. Ubar Connect. A internet que não te deixa na mão. Ligue e assine agora. 32 3541 6262 ou acesse www.ubaconect.com.br Agora você encontra tudo para a sua serralheria em um só lugar. Ubar Aços. Perfis, barras chatas, cantoneiras, metalons e uma enorme variedade de acessórios para a sua serralheria. Revenda de telhas Galvalume. Fabricação própria de calhas e rufos. Além disso, a Ubar Aços realiza cortes e dobras em chapas de aço, fabricando perfis sob medida de acordo com a necessidade de sua obra ou empresa. Com equipamentos ultramoderno, totalmente computadorizado. Faça-nos uma visita e conheça nossas instalações. Ubar Aços. Sua mais nova opção em aço. Rua José Augusto Marcos, 671 Olaria. Telefones 32 3531 7689 e 32 984760766. Muito bem, minha gente, estamos de volta e de volta com o nosso Fala Cidade Urgente pela Web TV Minas. Sempre um jeito novo de ver TV. Muito obrigado a você pelo tamanho da audiência. Muito obrigado. Olha como nós anunciamos na abertura do programa. Nós estamos ao vivo nesse momento. São 12 horas e 29 minutos. Você que está conosco em nossas ferramentas, nosso site webtvminas.com, também lá no canal no YouTube. Em nosso site YouTube, canal no YouTube, aplicativo e Facebook. Muito obrigado a todos vocês pelo tamanho da audiência. Estão aqui nos estúdios da Web TV Minas. E ao nosso convite, eu que participei na manhã desta segunda-feira, de uma reunião muito importante, onde lá nós tivemos a presença de vários, vários secretários, secretários de consórcios intermunicipais, espalhados aqui, espalhados aqui em nossa região, né? E foi realmente uma manhã muito especial, muito especial, onde, além de secretários municipais, além de secretários de consórcios intermunicipais, foi um momento muito importante para que o doutor, esse que você vê na tela, o doutor Evandro Ribeiro, pudesse também falar um pouquinho, um pouquinho da sua vontade de estar oferecendo o seu hospital, o hospital que leva o nome de seu pai, o doutor Evandro Ribeiro, no sentido de colaborar, contribuir, para que a nossa região seja assistida pelo hospital Evandro Ribeiro. E eu quero, neste momento, convidar aqui ao doutor, doutor Roberto Vieira, que está aqui nos estúdios. Por gentileza, doutor, por gentileza, seja bem-vindo. Doutor Evandro, por gentileza, seja bem-vindo. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios. Doutor, seja bem-vindo. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Estamos nos encontrando pela primeira vez aqui nos estúdios. Nós que tivemos agora há pouquinho, numa grande reunião, que o senhor comentasse dessa felicidade, doutor Roberto, de estar reunindo aí importantes secretários, secretários de consórcios intermunicipais de toda a região, região de Viçosa, Ponte Nova, Canangola, Muriaé. O senhor conseguiu uma façanha inédita pela primeira vez, ao longo desses 10 anos à frente do consórcio intermunicipal Sim Saúde, uma façanha inédita em trazer esses secretários de consórcio para poder se discutir e, quem sabe, com a ajuda, com o apoio do doutor Evandro, possa sair um grande projeto de assistência médica a esses municípios. Boa tarde, Vicente. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui na UEB Minas, onde nós vamos estar falando por uma gama de cidades e, principalmente, para as 22 cidades que são hoje consorciadas ao consórcio Sim Saúde da nossa região, que hoje é um momento ímpar, um dia muito importante na vida da saúde pública da nossa região. Nós conseguimos hoje iniciar uma nova etapa de investimento, de oferta de saúde ao cidadão da nossa região. E esse movimento inicia com um conjunto, com a união de diversos consórcios de saúde, que hoje a gente começa a buscar serviços e melhores condições de ofertar a essa população. Nós temos uma gestão muito importante dentro do consórcio Sim Saúde, efetuado pela nossa prefeita Soraya, prefeita Ládi Guidoval, uma presidente muito dinâmica, que nos pede e que nos obriga a estar buscando fatos novos. E veio essa ideia de estar juntando inúmeros consórcios, aumentando a população, nos trazendo posições de estar buscando melhores preços e trazendo grandes instituições médicas, como é o caso do Hospital Dr. Evandro Ribeiro, que é uma referência há muitos anos na saúde auditiva em Juiz de Fora, com reconhecimento internacional, inclusive, e estão hoje passando a ser mais um parceiro nosso. Então, isso nos deixa muito honrados, felizes por essa data. Esse 23 de setembro vai ficar marcado na gestão, na história do consórcio Sim Saúde. Nós estamos buscando saúde para os cidadãos. E eu quero também deixar muito claro que isso é possível de trabalhar, de ter crédito dessas instituições, é porque nessas 22 cidades que nós temos com as associadas, nós temos 22 secretários de saúde e 22 prefeitos, que são sérios, que querem fazer o melhor para o seu cidadão. Doutor, o senhor falou em 22 cidades, 22 cidades que compõem o consórcio municipal Sim Saúde, essa nossa micro região, o Bá. Com os que estiveram hoje, nessa reunião, lá no consórcio, hoje pela manhã, nós podemos dizer que chegamos a quantas cidades? É uma pergunta de meia surpresa, mas a gente começa a buscar. Nós somos 22, uns 15 em Muriaé, mais uns 18, uns 18 em Bicas, Ponte Nova tem mais de 20, 75, Viçosa são 18, 75, 84, 83. É, nós vamos chegar a 100 municípios. A 100 municípios. E a gente pula de uma população hoje do nosso consórcio de 350 mil habitantes para quase 2 milhões de habitantes. Isso é importante. Isso nos deixa, assim, gratos em poder oferecer saúde de qualidade a tanta gente. E a saúde de qualidade que eu quero mostrar a você, neste momento, através deste vídeo que eu vou trazer agora do Hospital Evandro Ribeiro. Por favor, na tela, eu vou trazer este vídeo aqui, que vai estar mostrando o que o Sr. Roberto falou dessa vontade aí. Nascemos para ouvir, contar e viver histórias. Na tela comigo. Eu posso falar que hoje eu sou uma pessoa realizada. Desde pequeno, eu queria ser médico. A conquista da ONAR, a sensação de uma vitória muito grande. A gente procura trabalhar numa união para crescer o hospital. Poder ver a pessoa se emocionar ou escutar pela primeira vez, aquilo toca profundamente. A maior felicidade do mundo da minha vida, foi o maior momento de escutar a voz do meu pai. Eu estou na profundidade. O hospital Evandro Ribeiro é referência em otorrinolaringologia para mais de 200 cidades em Minas e outros estados. 30 anos de experiência e agora o único hospital especializado da região, certificado pela Organização Nacional de Acreditação. Processos, segurança, qualidade. Uma equipe integrada, pronta para receber, cuidar e garantir ao paciente os resultados que ele deseja. Profissionais que acreditam vão além para transformar a vida, a história das pessoas. Confiança, seriedade. Uma estrutura completa. Tecnologias, unidades clínicas, pronto atendimento diário, cirurgias e um conjunto de especialidades para a melhor experiência e satisfação do cliente. Eficiência, responsabilidade. Valores que diferenciam o Hospital Evandro Ribeiro. O respeito, eu diria que é a palavra número um do Hospital Evandro Ribeiro. O paciente, ele é atendido com carinho, com acolhimento. E o acolhimento não é só uma palavra para a gente. A gente realmente coloca em prática esse acolhimento. O nosso objetivo, a nossa preocupação é o bom atendimento, é o acolhimento. Quando o paciente retorna para a gente positivamente, é muito gratificante. Nós, da higiene e limpeza, seguimos nossos processos à risca para que o paciente saiba que no período da estadia dele, é que ele foi atendido da melhor maneira possível. A gente cuida de vida. Então, nesse cuidar de vida, a gente tem que fazer da melhor forma. Aqui no hospital, eu como médico, eu tenho tudo o que eu necessito. Desde o atendimento clínico até o atendimento cirúrgico. Eu tenho bons profissionais, eu tenho centro cirúrgico integrado, eu tenho tecnologia de ponta. Isso tudo me dá segurança para eu fazer um bom trabalho. Então, é isso. Gosto de trabalhar aqui, primeiramente pela estrutura que a gente tem no hospital, segundo por essa integração que a gente tem entre as equipes, formando esse ambiente familiar. O Dr. Evandro sim valorizou toda a equipe, com médicos, com fonoaudiólogos, com psicólogos, com assistente social. E isso dá uma segurança na hora de escolher o melhor para o paciente. O paciente hoje, ele é a pessoa mais importante acima de qualquer coisa. O hospital, a gente nunca para de fazer. E principalmente na questão da segurança e da qualidade. É, Dr. Evandro, não para mesmo. O Hospital Evandro Ribeiro é o único credenciado pelo Ministério da Saúde na região no programa de saúde auditiva. Outra vez, processos, cuidados seguros e resultados que transformam a história de milhares de pessoas. Conta pra gente, Neva. Então, quando o paciente chega na saúde auditiva, para diagnóstico de perda auditiva, a gente avalia, vê qual é o tipo de perda dele, para melhor procedência de seleção de aparelho. O mais importante é ver a integralidade da vida dele. Ver onde ele vive, o que ele faz, quais são os hábitos dele no dia a dia. Nossa, depois que a gente vê a criança super bem adaptada e feliz, nossa, é a maior alegria do nosso coração. Esse aparelho mudou a minha vida. Pois é, eu queria que você, que nos assiste, tivesse esse prazer, esse privilégio, como eu estive, como eu estive hoje pela manhã, em assistir esse vídeo, esse institucional, que realmente ficou muito bom, muito bem explicativo, esse hospital Evandro Ribeiro. O que o senhor falasse, doutor, por favor, doutor Roberto, o senhor falasse um pouquinho mais desse hospital, que é referência, como disse muito bem, doutor Roberto, referência não só no Estado, no país, mas até fora, mundialmente, e dessa parceria que começa, começa a surgir aí as ramificações, começa a aparecer essa vontade de vários consórcios, e está também participando. E os senhores, por sua vez, o senhor deixou muito claro isso na reunião lá, esse interesse em estar participando, em estar oferecendo o seu atendimento, o seu produto, que é o hospital, e poder estar atendendo a centenas e milhares de pessoas. Queria primeiro agradecer a você, Vicente, por ceder um pouquinho o espaço aqui para a gente. Sim, senhor. Ao Roberto, por nos encaminhar a essa oportunidade, porque hoje em dia a gente vê, nos enxergam os consórcios, como uma grande oportunidade de prestar o serviço de qualidade que a gente já presta no privado, para aqueles pacientes mais carentes do SUS. E a gente vem com esse objetivo de tentar justamente isso, através de não ter discernimento de tratamento do privado com o SUS. E, através de uma economia de escala, a gente conseguir proporcionar essa oportunidade para os mais carentes. O doutor disse muito bem, para quem talvez não tenha entendido, ou seja, o mesmo atendimento que é dado ao particular, ele não pode ser diferente para o SUS. Porque, o senhor disse uma coisa importante, paciente é igual a qualquer um, independente da condição de vida financeira ali, se é do SUS ou se é particular. O atendimento médico ali, ele tem que ser independente de classe social. E, a gente vai tentar, a gente tenta através de, através de uma assistência que a gente já dá há mais de 30 anos, principalmente com a saúde auditiva, gerar, começar a dar essa assistência para os consórcios. O que o senhor viu nessa reunião, essa primeira reunião de muitas outras, que com certeza vai acontecer? Nós observamos que, no final dela, os secretários desses consórcios, eles vão estar reunindo, no sentido de fazer uma contra-proposta à sua tabela, aos seus preços que foram propostos aos consorciados. O objetivo dessa primeira reunião, desse primeiro encontro, foi apresentar o hospital como instituição, e o interesse da instituição em estar trabalhando junto com os consórcios, sugerindo uma tabela, que a gente consiga encaixar na realidade dos municípios. A gente entende que os municípios hoje têm uma dificuldade de gerir os recursos, principalmente os recursos da saúde, e a gente vai tentar, com isso, com o apoio dos consórcios, conseguir encaixar nessa qualidade de saúde já prestada no privado. Por um preço que vai ficar acessível a várias cidades, a vários prefeitos, poderem, com isso, investir mais no consórcio, no consórcio de suas regiões. Porque o que nós observamos também, existem alguns prefeitos que ainda não investem, como deveriam investir. Investem, mas investem pouco, por uma razão ou por outra razão. Então, com essa parceria, vai se abrir um leque ainda maior, não é, doutor? Para que essa prefeitura possa, com um preço mais excessivo, possa estar investindo mais, e com isso, solucionando tantas causas de doença em toda a nossa região. Isso é importante também, não é, doutor? Sem sombra de dúvida, né? Mais pessoas. Mais pessoas, sim, sim, sim. A gente entende que hoje a saúde, ela tem uma, ela urge em necessidade, né? Em necessidade de assistência ao paciente. O paciente acaba, muitas vezes, ficando de lado, e é quem mais sofre com isso tudo. Eu queria que a produção mostrasse para a gente ver, nós tivemos pela manhã, e lá esteve vários secretários, secretárias de consórcio, né? Logo mais na finalzinha lá, houve até algumas, algumas senhoras secretárias de consórcio, aí essa é a prefeita, vamos mais para frente, mais para frente, um outro, mais para mim, outro vídeo, onde mostra ali, pessoas que lá estiveram, essa, por exemplo, de qual cidade é essa prefeita? Essa aí, essa secretária. De Bicas. De Bicas. A Mônica. Vamos colocar a Mônica para poder falar, que eu gostei muito da fala da Mônica. Por favor, a fala da Mônica, põe um pouquinho, pedacinho, o trechinho da fala da Mônica, que você vê na tela. Para eu, esse entendimento, o que a gente quer é que todos tenhamos as mesmas oportunidades. E, assim, vamos pensar em todo o elenco, porque tem muitas coisas que a gente pode fazer para ajudar as pessoas. A gente, na nossa região, não está tendo muito atropocida, está muito complicado, inclusive pelo SUS lá, as que a gente fazia, não está tendo. A gente tem a preocupação de tentar dosar isso, porque senão também a gente assume o papel do governo de fazer alta complexidade, não consegue fazer atenção básica, nem a média. Então, a gente fica, assim, bastante preocupado, né, no elenco todo, mas tentando sempre fazer pelos nossos usuários o que tem de melhor. E, assim, a gente perde a sua compreensão, porque a gente trabalha tentando fazer mais com menos, né? Para ter eficácia e ter eficiência, a gente fica lutando com o pouco que a gente tem para fazer e vender. mas com certeza que também vocês ganham, porque o que a gente combina, né, mesmo que não sejam os maiores valores, a gente consegue executar em quantidade, fazer volume, né, e garantir tanto o atendimento quanto o pagamento. A gente, né, tem uma história já em Minas, então, qualquer consórcio que a gente espera muito, se você puder pesquisar, você vai... Deixa eu conversar com o doutor Roberto aqui. Pode deixar o vídeo rodando? Pode deixar o vídeo rodando? O que a gente consegue é... Bicas? Bicas, é a Mônica. Mônica de Bicas. A direita é de onde? É o Sérgio de Carangola, do consórcio de Carangola. Sim. A esquerda, a direita da Mônica é a Tarsila, do consórcio de Cataguas Leopoldina. Sim. Já foi prefeita, já foi secretária de saúde e hoje ela está secretária executiva do consórcio de Cataguas. Tá. Essa outra esquerda ali que apareceu, vamos voltar um pouquinho o vídeo ali? Um pouquinho voltando. Vamos voltar um pouquinho o vídeo, não vou mostrar a... A Regina, que vai vir logo imediato, depois da Tarsila, depois dessa loura aí a Tarsila. Volta um pouquinho mais? Aham. Volta um pouco mais que nós vamos ver a Regina do consórcio lá de Branco, é a Regina do consórcio de Ponte Nova, com uma experiência já de 18 anos à frente do consórcio. Sim. Vamos mais para o lado da Regina ali, nós vamos ter também o Renê do consórcio de Muriaé, que há 18 anos também admissão. Aí a nossa prefeita, Saraia. Muito bem. Bom. E o Antônio do consórcio de Viçosa. Isso aí é o Sérgio, de Carangola, com grande experiência também, de muitos anos. Entendeu? Voltando ali, a Regina aparecendo, de Viçosa, de Ponte Nova. E temos o Renê e o Sérgio, repito, de Muriaé e de Viçosa. Muito bem. Nessa reunião dessa segunda-feira, nós também estaríamos contando com a participação também de representante do Hospital São Paulo. Eu queria que o senhor falasse também dessa importante aquisição que também está chegando também para se juntar a esses consórcios. O Hospital São Paulo de Muriaé está elaborando uma listagem de procedimentos cirúrgicos de cirurgia geral para também nos fazer uma conta proposta. É também uma instituição muito avançada, com vários credenciamentos, inclusive federais, de muita confiança dos pacientes em estar usando aquela instituição. E o Hospital São Paulo também era um convidado para essa manhã diferenciada na vida de todos nós. mas infelizmente eles não conseguiram fechar a sua tabela de proposta e dentro de no máximo de um mês nós estaremos fazendo um novo evento ou aqui em Muriaé a marcar, mas serão parceiros também desses dois milhões de habitantes. Está certo. Bom, eu quero encerrar com o senhor e dizer da alegria de todos nós aqui da região em estar recebendo o senhor no Hospital Evandro Ribeiro de dezenas de especialidades de especialidades que o hospital hoje presta. Pode chegar para cá, doutor? Pode chegar para cá, doutor? Dezenas de especialidades que o hospital presta hoje. O senhor fala um pouquinho dessa prestação para quem não é consorciado, para quem está nos assistindo que fica próximo ao juiz de fora e que esteja precisando, que o senhor deixasse bem aqui, ficasse bem à vontade e falasse dessa especialidade. Hoje a gente é um hospital dia especializado, né? O nosso foco principal sempre foi a otorrinolaringologia, mas a gente hoje tem uma grande quantidade de atendimento na parte de oftalmologia. A gente tem também cirurgias, cirurgia geral, cirurgias urológicas, cirurgias plásticas. Hoje a gente, o nosso foco principal é média e baixa complexidade, então a gente atua não na alta complexidade, mas tem, a gente consegue prestar um atendimento de hospital dia de alta qualidade para os nossos pacientes. Ok. Bom, eu quero mais, eu quero mais agradecer a presença dos dois aqui, doutor Roberto Vieira, também o doutor Evandro, deixar o nosso espaço sempre que é à disposição, dos senhores, para que nós possamos juntos poder encontrar mecanismos, poder ajudar essas regiões que nos assistem e que poderão ser assistidos também pelo hospital, hospital Evandro Ribeiro. Tá bom? Um grande abraço para o senhor, muito obrigado pela presença. Foi um prazer. Doutor Roberto Marzola, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, nós estamos trazendo tanta informação boa para tantos cidadãos da nossa região. Realmente foram ótimas informações. A gente fica muito feliz em estar fazendo um serviço de utilidade pública junto com você, com essa responsabilidade toda que é o seu canal de televisão. Muito obrigado. Olha, eu vou chamar um intervalo comercial muito pequeno, segundo o bloco, na sequência, você não perca os destaques do Fala Cidade Urgente. Se você quer segurança em primeiro lugar, transporte a Camilo dos Santos. Acompanhando sua carga pela internet e por rastreador via satélite, seguro total da carga, da frota própria, entrega a 124 horas. Transporte é Camilo dos Santos. Sabia que há um alto risco de surto de doenças causadas pelo Aedes aegypti em Uba? Por isso, a prefeitura age intensamente contra o mosquito, com mutirões de limpeza, novos agentes nas ruas e ações de mobilização. Mesmo assim, há muitos focos em Uba e 80% estão em residências. Se você não quer essa ameaça em casa, mantenha reservatórios de água limpos e vedados e não deixe a água parada em objetos calhas. A prefeitura faz a parte dela. Faça você a sua. O mosquito é real. Ele mata. Uba mais forte contra o Aedes. Prefeitura de Uba. Vem até a Uba Shop. Na Uba Shop você vai encontrar de tudo. E eu posso garantir. Procure João Paulo. O preço é sempre especial. Vem pra cá. Venha para a Uba Shop você também. O que você pensa para a sua vida? Isso é você quem escolhe. Crest ABC. Casa do Guri. Projeto apoiado pelo Plano Santa Isabel Saúde. Meu nome é Ana Vitória. Eu quero ser veterinário porque eu gosto dos animais. Eu me chamo Kevin. Eu quero ter um restaurante. Meu nome é Daniel. Eu quero ser masturbole. Mas para a sua saúde você tem Santa Isabel Saúde. Plano de Saúde Santa Isabel. Venha você também para o Supermercado Matias. Nós estamos esperando por você. Aqui no Supermercado Matias você pode comprar por telefone. Ligue 35315078 e nós entregaremos para você. Rua Luz de Matos 264, bairro Vila Casal. E você sabe né? Supermercado Matias é barato todo dia. Chegou a hora de você ter a melhor internet da região. Naveguem até 200 megas em fibra ótica pela UBACONECT. A internet que entende você. 50 megas, 69,90 por mês. UBACONECT. A internet que não te deixa na mão. Ligue e assine agora. 32 3541 6262 ou acesse www.ubaconect.com.br. Agora você encontra tudo para sua serralheria em um só lugar. O BA Aços. Perfis, barras chatas, cantoneiras, metalons e uma enorme variedade de acessórios para sua serralheria. Revenda de telhas Galvalume. Fabricação própria de calhas e rufos. Além disso, a UBACONECT.com.br. A UBACONECT.com.br realiza cortes e dobras em chapas de aço. Fabricando perfis sob medida de acordo com a necessidade de sua obra ou empresa. Com equipamentos ultramoderno, totalmente computadorizado. Faça-nos uma visita e conheça nossas instalações. UBACONECT.com.br. Mais nova opção em aço. Rua José Augusto Marcos, 671 Olaria. Telefones 32 3531 7689 e 32 984760766. Se você quer segurança em primeiro lugar, transporte a Camilo dos Santos. Acompanhando sua carga pela internet e por rastreador. Via satélite, seguro total da carga. Frota própria, entrega 124 horas. Transporte é Camilo dos Santos. Sabia que há um alto risco de surto de doenças causadas pelo Aedes aegypti em UBAC? Por isso, a Prefeitura age intensamente contra o mosquito, com mutirões de limpeza, novos agentes nas ruas e ações de mobilização. Mesmo assim, há muitos focos em UBAC e 80% estão em residências. Se você não quer essa ameaça em casa, mantenha reservatórios de água limpos e vedados. E não deixe água parada em objetos e calhas. A Prefeitura faz a parte dela. Faça você a sua. O mosquito é real. Ele mata. UBACONECT.com.br. Prefeitura de UBACONECT.com.br Eu quero ser veterinário, porque eu gosto dos animais. Eu me chamo Kevin. Eu quero que tenha um restaurante. Meu nome é Daniel. Eu quero ser masturbole. Mas para a sua saúde, você tem Santa Isabel Saúde. Plano de Saúde Santa Isabel. Estamos de volta e de volta com o nosso Fala Cidade Urgente, ao vivo pela Web TV Minas, um jeito novo de ver TV. Pelo canal no YouTube, também pelo nosso site webtvminas.com, em nosso aplicativo e também lá na página no Facebook. Minha gente, na tela, você acompanha com a gente. Acompanhe comigo. Bombeiros, na cidade de Recreio, capturam uma jiboia com mais de dois metros no quintal de uma casa. O corpo de bombeiro Leopoldina capturou uma jiboia de quase dois metros em uma casa localizada na rua Altiva de Almeida Ferreira, na cidade de Recreio. Foi neste domingo, dia 22. Os moradores chamaram os militares ao perceberem que a cobra estava próxima a um pé de laranja. Quando os bombeiros chegaram no local, a cobra tentou se esconder no topo de uma árvore, mas foi capturada pelo sargento Franco, Cabo Macedo, soldado Catarina e soldado Cursino. Você vê na tela. A cobra foi colocada em um recipiente apropriado e levada para seu habitat natural. A jiboia não tem veneno, mas se ela picar alguém, pode causar infecção por causa da quantidade de bactérias que tem na boca. A orientação a encontrar a cobra é chamar os bombeiros para captura e isolar o local, para não deixar crianças e nem outros animais se aproximarem. Um outro destaque, você vê na tela comigo, um acidente na tela comigo. Minha gente, um carro saiu da pista, bateu em uma árvore em Leopoldina, entre Leopoldina e Cataguase. Um homem perdeu o controle da direção do carro que conduzi e capotou. Acabou batendo o veículo em uma árvore. Foi neste sábado, dia 21, na altura do quilômetro 737 da BR-120, entre Cataguase e Leopoldina. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária de Dona Zébia, o acidente aconteceu depois que o motorista, de 40 anos, dormiu ao volante. O corpo de bombeiros de Leopoldina e o serviço de atendimento móvel de urgência do SAMU socorreram o motorista e os seus dois filhos, que foram encaminhados ao pronto-socorro no hospital de Cataguase, onde foram atendidos pela equipe médica de Brandão. Ainda de acordo com a polícia, o motorista relatou que seguia em seu Fiat Palio, sentido Leopoldina, e após efetuar uma curva acentuada para a direita, adormeceu ao volante, vindo somente a sentir o impacto do automóvel contra uma árvore. Ele sentiu fortes dores na cabeça e seus dois filhos, de 7 anos e 19 anos, sofreram ferimentos leves. A Polícia Militar Rodoviária informou que a Carteira Nacional de Habilitação do Condutor estava suspensa e, por isso, foi lavrado aí um termo circunstanciado de ocorrência, o TCO. E ele será chamado a participar de uma audiência no Fórum de Cataguase para se explicar a justiça. Um outro destaque também você vê na tela do nosso Fala Cidade. Moto, taxista e passageiros sofrem tentativa de homicídio na cidade de Ubar. Isso mesmo, uma tentativa de homicídio foi registrada amanhã desta sexta-feira, dia 20, em Ubar. Um indivíduo solicitou o trabalho de um moto-taxista para ir ao trabalho. Durante o trajeto, quando passavam pela Avenida José e Rezende Brando, bairro Bom Pastor, eles depararam com dois indivíduos numa outra motocicleta, uma Honda Titã, de cor preta. Eles se aproximaram e o garupa sacou uma arma de fogo, abrindo fogo em direção às vítimas. Após o fato, os autores evadiram o sentido do bairro Agro Séries. Uma das vítimas foi baleada e socorrida, sendo levada para o hospital local. Não há informações sobre o seu estado de saúde. A polícia militar realizou intenso rastreamento, mas os criminosos ainda não foram localizados. Uma moradora da cidade de Muriaé, na tela comigo, morre após sofrer acidente de moto em Rio Pomba. Uma jovem de 24 anos morreu após sofrer um acidente na tarde desta sexta-feira, dia 20, em Rio Pomba. Renata Werneck era natural de Niterói, Rio de Janeiro, e morava em Muriaé, onde trabalhava no Hospital do Câncer da Fundação Cristiano Varela. Na sexta-feira, ela sofreu um acidente de moto na cidade de Rio Pomba. Renata seguia no seu veículo com uma amiga, quando se envolveram numa colisão contra uma carreta. Renata foi socorrida e levada para um hospital em Rio Pomba, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Ela chegou a ser encaminhada para um hospital de Juiz de Fora, onde passou por cirurgia, mas não resistiu. Renata acabou falecendo na madrugada de sábado, dia 21. O corpo foi velado e sepultado no domingo, dia 22, no município de Cambuci, no estado do Rio de Janeiro. Minha gente, nós entramos e entramos com o pé direito, com o pé esquerdo, de cabeça, ou seja, entramos no Regional Dalao, Regional 2019. O nosso diretor de esporte, José Lourenço Brandão e toda a sua equipe fizeram um trabalho diferenciado, um trabalho ímpar, onde o nosso diretor de esporte, onde o nosso narrador esportivo, onde o nosso Luiz Alfredo, o nosso Galvão Bueno, narrou o jogo da quarta rodada do Campeonato Regional, onde o esporte de Grisema venceu o Aiborés por dois tentos a um. Um jogo onde só quem sabe as dificuldades dessa transmissão sabe o que a nossa equipe enfrentou neste domingo, domingo, dia 22. Zé Lourenço, que já transmitiu jogos das mais diversas situações, mais diversas situações. Este jogo foi mais um jogo, Zé, foi mais um jogo em que merece também se escrever um livro. Eu não sei se foi a sua primeira vez, mas acredito que não, onde o Zé e, juntamente com o seu comentarista, o Raul, transmitiram em pé, o tempo todo, em uma escada, uma escada que dá acesso à cabine, a cabine onde foi feita a transmissão. As imagens foram todas feitas através do Mário César Bernardo e o Zé Lourenço narrou esse jogo. Ô, Zé, eu não sei, pode ficar em pé aqui para poder pegar o seu microfone aqui? Não, não vai aparecer não, não vai aparecer não. Aqui, olha. Fala aqui pertinho, aqui, olha. Essa situação desse jogo, desse jogo agora, em que você narrou neste domingo, dia 22, onde que você, tanto o Mário e o Raul, transmissiram numa escada, uma escada, uma escada de alvenaria que dá acesso à cabine. Não foi fácil, mas valeu, né? Um abraço. Olha, tudo que a gente faz com prazer, com boa vontade, com honestidade, tem resultado positivo. E essa transmissão de ontem foi assim. Foi uma transmissão feita, montada no sábado e executada no domingo. Nós passamos por cima de tudo e não encontramos dificuldade no atendimento. É bom citar isso, o pessoal de Guiricema, foi muito bacana com a gente. Sim, com certeza. Eu quero estar aqui e mandar um abraço a toda a Rádio Colina, a todos os amigos lá da Colina, que foram realmente fundamentais. Eles nos atenderam da melhor maneira possível. Com relação à transmissão, foi mais uma emoção que a gente marcou para ficar na história da nossa carreira. Porque esse de transmitir em pé, eu já transmiti em cima de um galho de pé de manga, né? É isso aí lá no campo do Aymorales, no terreno sob inedito. Aymorales e Botafogo do Rio, algumas décadas atrás. Foi também emocionante. Mas essa transmissão de ontem foi surpreendente. E agora, mais do que nunca, eu fiquei sabendo da recepção do público, do que assiste, eu estou assustado com essa quantidade de gente. Sete mil? Quase sete mil pessoas assistiram só pelo Facebook. Mas, juntando aí, todas as transmissões, que foram dois blocos, mas esse que está rodando agora, que é um compacto. Mais do que foi para lá para o YouTube e também para o nosso site e aplicativo. Ultrapassaram mais de 15 mil pessoas que assistiram. É muita gente, Zé. Então, vale a pena a gente sacrificar. Então, nós vamos sacrificar nesse próximo domingo com mais uma transmissão. Direto de Divinésia. Direto de Divinésia, o Nacional de Rio Branco com o Guarani. Então, está aí, ó. O Guarani que venceu agora, venceu neste domingo por 4 a 0, vai enfrentar o Nacional de Rio Branco. Vai ser um jogo duro. Vai ser um jogo duro. E nós esperamos, enfim, não ficar num lugar macio. Porque a coisa foi feia ontem. Tá bom, Zé. Um abraço. Zé, continua assistindo o jornal aí. Continua assistindo o jornal aí. O Zé está aqui no estúdio com a gente. Enquanto está rodando aí o contato do jogo, o Zé está com a gente nos estúdios. Já está aqui com a equipe. Já começando a elaborar como será a transmissão do próximo domingo. E a gente está muito feliz com esse gás do Zé Lourenço. Ele que já está trazendo já outros companheiros também, ou seja, quer alavancar o esporte. Já está programando aqui com o pessoal aqui da nossa central, com nossos diretores da Web TV Minas. Já está programando aqui um programa de esporte, pelo menos duas vezes por semana, para poder estar falando do esporte regional, falando do esporte como um todo. Um programa que está sendo bem pensado, com muito carinho, para poder aí trazer mais audiência. E também investidores também, pessoas das mais diversas áreas aí, que queiram investir, queiram investir o seu produto, a sua logomarca aqui na tela da Web TV Minas. Então está aí, você viu aí esse compacto, onde o esporte de Grissema venceu a equipe do Amorés por dois tentos a um. Bom, vamos com o nosso recadinho, vamos lá, direto do Facebook, mais uma gama de pessoas que estão nos assistindo. Deixa eu ver aqui. Olha, muito obrigado aí. Muito obrigado aí ao Mauro, Mauro Sérgio, que está com a gente também. Também o Matheus Deforme, o Daniel Dias, a Fernanda Peron, a Adriana Silveira, Lucas Moura, Gisele Marques, Edilene Rocha, também Adriana Silveira, Elias de Souza Freitas, o Tarcísio Salgado. Um abraço, Tarcísio Salgado. Andréia Rodrigues, também o Leonardo Rodrigues, Célia Carvalho, o Ilha Ferreira, também Wanda S. de Oliveira Almeida, o Cláudio Oliveira também está com a gente aqui. É o Cláudio Oliveira que trabalhou no Tózio, tá? É outro Cláudio Oliveira, tá? Esse é outro. Também o Roberto Carlos Vasconcelo. Tomara que daqui, que os daqui tenham um pouco de vergonha na cara e olha para a área de saúde, o bar, tá certo? A Sônia foi hoje com a gente, o Roberto Carlos também já falei, Elisângela Dutra, o Maurício Guimarães, o Leandro Robert, também Célia Pereira, Cássia Silva, boa tarde. A Jaqueline Minetti, parabéns, ótimo, ótimo amparo aí aos que procuram ajuda para a saúde, realmente. O João Vítor também está ali com a gente, a minha mãe, o João Pedro, a Leia Aparecida de Paula, Eliane Costa, Marlene Matos, Lídia Silva, muita gente, muita gente. Muito obrigado, gente, muito obrigado de coração. Tem mais? Tem? Nossa, quanta gente. O Vanildo Fernandes, Carlos Alexandre, Andréa Pacienza, Lucimar Polônio, também Igor Calneto, oi, oi, oi. Jackson Jorge, olha, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado pelo tamanzão da audiência. E é por causa dessa audiência, é por causa desse grande sucesso que os responsáveis por tudo isso são vocês. E é por vocês que nós estamos aqui. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo Fala Cidade Urgente. Até lá. E é por causa desse grande abraço e até o próximo Fala Cidade Urgente.